Oi gente, Júlio Marinho falando. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu vou trazer um resumo de alguns casos de homofobia recente. O primeiro, mas antes de continuar, deixa eu fazer um pedidozinho para vocês. Se inscrevam no canal, por favor. Comentem, compartilhem, cliquem aí no sininho para ficar sabendo das novidades. Faz esse favor para o colega. Valeu. Bom, voltando. O fotógrafo Igor Gomes, ele postou uma série de vídeos nos stories do Instagram dele, mostrando o pai batendo na irmãzinha dele de nove anos. Por quê? Segundo o Igor, o pai estava batendo na menina porque a menina disse que gostava de uma coleguinha. Exatamente. O Igor ficou revoltado pelo fato de ser uma criança de nove anos, pelo fato do motivo e por ele mesmo já ter passado pela mesma experiência com o pai. Quando ele se assumiu gay, ele apanhou do pai bastante, inclusive ele diz que foi ameaçado de morte. O pai chegou a apontar uma arma para ele. E segundo o Igor também, o pai bate na mãe dele já faz muito tempo. Bom, o Igor foi se abrigar na casa de uma amiga, lógico, né? Ele denunciou o caso à polícia e ao conselho tutelar. O Igor também agora está recebendo ameaças de morte do pai por ter denunciado. Olha que pesado isso, né? É bastante complicado, né? É um caso difícil até da gente aceitar que em pleno 2020 esse tipo de coisa ainda aconteça. Mas vamos lá. O segundo caso... Bom, o outro caso é do assassino de um jovem gay que foi morto na Bahia, em junho. É Guilherme de Souza, o nome do rapaz que morreu. Ele foi assassinado por um adolescente de 14 anos chamado Cauã Xavier. Isso foi no oeste da Bahia, uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães. Esse rapaz de 14 anos, ele foi morto com 15 tiros. Bom, pena não tem, desculpa. Mas ele já tinha várias passagens, inclusive, pela polícia. Esse rapaz matou o Guilherme, que tinha 21 anos apenas, porque se sentia incomodado com a forma que Guilherme olhava para ele. Provavelmente uma paquera, né? Mas por causa de um olhar, gente. Sabe? E... Então, o Cauã, né? Mais um outro adolescente de 16 anos, assassinaram o Guilherme de forma muito brutal, né? Com paus e pedras. E depois atiaram fogo no corpo dele. E abandonaram o corpo carbonizado numa casa abandonada. Bom, esse menino, por ser de menor, né? 14 anos, ele foi encaminhado para uma casa de acolhimento. Ficou lá alguns meses. Depois saiu, voltou para casa. E no dia que ele morreu, ele estava voltando para casa a uma hora da manhã. Ele estava vindo de um bar. 14 anos, tá? Ele estava vindo de um bar. E parece que um homem de bicicleta o abordou e deu 15 tiros nele. Parece que o outro de 16 está foragido. Não sei. Mas, enfim, morreu dessa forma porque você olhou para um outro e o outro não gostou. Tem cabimento isso? Que absurdo, né? Bom, o terceiro caso é de um jovem que acusa um empresário de tê-lo espancado numa casa num condomínio de luxo em Cuiabá. Esse rapaz tem 22 anos. O nome dele não foi mencionado. Segundo esse rapaz, ele estava na casa desse empresário porque ele foi convidado por uma outra pessoa. E num dado momento, ele quis ir ao banheiro. Então ele levantou para ir ao banheiro. E esse empresário começou a ofendê-lo, a xingar ele, humilhar ele. E começou a bater nele. Dizendo que ele não ia, que ele não podia ir no banheiro da casa dele. E aí o espancou. O menino ficou com ferimentos na mão, na boca. E denunciou a polícia. Mas, gente, como assim? Você está na casa, você é convidado para uma casa de uma pessoa, você está lá, e o dono dessa casa, que parece que não conhecia, te espanca? Só porque você quer ir no banheiro? Que loucura isso, né? Bom, enfim. E tem um quarto caso, tá? Esse quarto caso é o seguinte. Bom, esse quarto caso aconteceu lá no Mato Grosso. Um grupo de jovens estava conversando e, do nada, dois homens e um adolescente começaram a xingá-los. Começaram a xingá-los, né? Aquelas coisas que a gente já conhece, né? Aquele xingamento, porque percebem que é um grupo de gays, nesse caso gays e lésbicas, e aí começam a xingar, né? Começa aquela sessão de humilhação, de deboche, xingamento. Uma menina lésbica foi até eles, eram dois homens e um adolescente, para tirar satisfação, tipo, como assim, né? E aí, não satisfeitos em humilhar, em xingar, nem ofender, eles começaram a perseguir os jovens. Eles estavam armados com um bastão de madeira e mais uma arma que não foi identificada, que ficava por baixo da roupa, provavelmente um revólver ou uma pistola. E começaram a bater nos jovens, a espancar os jovens. Os jovens conseguiram escapar e chamar a polícia. A polícia foi até a casa desses homens e o adolescente. Esses homens foram encaminhados à delegacia, o menor foi apreendido. Gente, a gente está no século XXI, sabe? Em 2020, a lei contra a homofobia, quer dizer, a lei não, tá? A lei não foi aprovada nada, não foi votada ainda, mas o STF reconheceu a homofobia como crime de ódio e mesmo assim a gente atacava. Agora, esses casos são recentes, tá? Esses casos são recentes. O menino morto na Bahia foi em junho, mas o assassinato do assassino foi agora. Então, assim, esse outro foi agora no dia 4, na sexta-feira, desses jovens que apanharam no Mato Grosso. Então, assim, não parou, não acabou. Então, aquelas coisas que a gente às vezes ouve em redes, lê nas redes sociais, de que gays não precisam mais de nada, porque nós já conquistamos tudo. Que tudo, cara pálida? A gente conquistou tudo o quê? A gente ainda apanha na rua. A gente ainda é, sabe, perseguido e apanha na rua. Ou numa casa, né? Como no caso desse menino lá do condomínio de luxo lá em Cuiabá. E essa menina de 9 anos, tá entendendo? A gente ainda apanha muito. A gente ainda morre. Cruelmente. A gente ainda tem o corpo violado, sabe? Ainda tá com fogo na gente. Porque tudo é isso que a gente já conquistou, gente. Parem de falar essas coisas. Parem de falar bobagem. Parem de fazer memezinho, fazendo piadinha com homofobia. Olha o que que tá acontecendo. Olha o que que está acontecendo à sua volta. Parem com isso. Olha o absurdo que é ainda pra gente. Olha o quanto a gente ainda corre perigo. Não vem fazer piadinha. Não tem graça nenhuma. Cresção. Triste isso. Bom, gente. Eu queria pedir a vocês mais uma vez pra se inscreverem no canal se vocês estiverem gostando do conteúdo. Talvez uma vez por semana eu faça esse resumo de acontecimentos recentes. Porque eu acho importante. Porque muitas vezes isso passa batido e fica parecendo que não tá acontecendo nada. Porque tá tudo muito bem. Não tá. Então é bem provável que eu faça isso pelo menos uma vez por semana. E aquele pedido, né? Comentem aí também pra dizer o que vocês estão achando. Isso é muito importante pra mim. Pra gente tentar melhorar o que já... O que não tá bom. Ou melhorar ainda mais o que já está bom. Tá? Faz esse favor pra mim. Então é isso. Amanhã tem vídeo novo em nove horas. Como tem sido todos os dias. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.